Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde, comunidade gente feliz Boa tarde Estamos todos consternados com essa notícia terrível Falha pela palavra difícil, não é coisa boa, viu? Deixa, Jane, porque as coisas são assim mesmo, até as notícias são esquisitas Ei, não vai ter sopa de ossada, não? Se não ter sopa de ossada, eu vou é-me embora Nós achamos melhor não dar sopa pra você Ah, pois sem sopa de ossada eu não vou ficar aqui não Porque eu vou ficar aqui só ouvindo besteira sem comer nada Francisquinha Meu filho, desde a hora do almoço nós não come nada Vem pra cá pra comer nada de novo Ai, gosta de você passar fome O que eu vou dizer pra vocês? Eu acho que vocês não vão conseguir comer E a sopa nem vai descer Seu Gepetto, fala logo, eu já tô ficando aqui agoniado Não, eu não gosto das coisas não, me dá logo vontade no banheiro Fale logo o que é, seu Gepetto Hoje, eu recebi uma notícia muito triste Explique isso direito Nós todos vamos ter que ir embora da nossa comunidade Oh, como assim? A prefeitura vai passar uma avenida na nossa comunidade E nem nós todos vamos ter que sair das nossas casas Isso só pode ser coisa da Jaguaribara Não disposto, pelo menos, mas infelizmente é verdade Ei, seu Gepetto, que arrumação foi essa mesmo? Eles vão dar dinheiro pra cada um Comprar uma casa onde quiser E quem não quiser? Eles vão passar com o trator em cima de tudo Irmão, que foguete grande é esse, rapaz? Essa nossa casa é tão pequena Que se ele sobrar, a casa cai Até a nossa casa bem pequenininha também Todas as casas ninguém vai ficar Misericórdia É, mas isso aí não vai ser agora não, né? Eles já vão começar a demolir amanhã Ah, o que? Meu Deus Não, pois é, vamos simbora Salvar o que a gente ainda pode salvar Bora, vamos simbora Bora, mãe Rapaz, ainda bem que eu tenho minha pinga e minha trouxa Meu Deus, rita de casa E as nossas cadeiras Amiga, e agora aonde vamos morar? Eles vão arranjar o lar provisório pra gente Enquanto a gente encontra um lugar Eu nunca pensei que a comunidade fosse se acabar assim E pra onde a gente vai? Nem eles sabem A gente vamos sair do colégio Eu vou arrumar outro colégio, viu? Ah, pera Nem assim a gente se lembra do colégio Cara, é melhor a gente se conformar Nós vivemos tantos momentos dessa associação A gente ajudou tanta gente com nossa sopa de ossada Mesmo eles reclamando A gente matou a fome de muita gente Não fique triste, Chiquinha Pra onde a gente for Nós vamos continuar ajudando as pessoas Leita, levanta E volta a sentar Vamos, o joelho outra vez vai voltar 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 Tantas coisas vividas no São Francisco Tantos pecados cometidos, né? Muitas lembranças boas Muitas bênçãos Mas é hora Partiu Vamos nós, né? Com a outra paróquia Com a outra vida E que Deus nos abençoe É isso mesmo, Juvencio Esse povo inventa essas histórias Pra tirar você do seu sossego Mas tem nada não Então, como somos pessoas De maior poder aquisitivo Nessa comunidade Nós vamos embora Para um Fletos Que dia, cadê tuas coisas? Fletão O pior que eu só tenho Essa cadeira É essa trouxinha de roupa Eu passei a vida inteira Comendo nas casas E agora Como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que andar com a minha pinga, né? Só tomando uma Pra aguentar esse negócio todo aí Maturzão A gente vai barrer de vó as panelas E a gente vai cozinhar uma de Jennifer Não posso ficar sem comer meu cuscuz Não tem nem espaço para nós Maturzão E cadê o carro do Franti? Que carro, Jennifer? Que carro? É uma carroça Que a tia Picolina arranjou pra gente Uma carroça É, vai ser legal É, vai ser divertido Não vamos mais ter O nosso almoço em família É, Jílio A gente pode não ter tido muita coisa Mas a gente foi muito feliz aqui A minha mãe do jeito que ela me deu esses quadrinhos Eu botei na parede Ela comprou na loja de R$ 1,99 Eu nunca soube quem é esse povo que tá aqui Isso aí deve ser alguém da família dela E aí, tia Vamos levar o pódio Com o filho Meu filho, vamos levar os dois Porque a gente nunca sabe quando é que vai faltar a água, né? Rapaz, se o Jamim estivesse aqui, ele tava chorando Ainda bem que ele foi pra casa da mãe dele Falou, viu, uma tristeza dessa Abre o saco, Zé Por que vocês tão resmulgam aí, hein, meu povo? Até parece que tu sabe que a gente vai embora Você faz de doido, né? Ah, bom Eu pensei que vocês estavam murmurando pela morte de alguém Se for pra sair dessa comunidade, eu acho até bom Porque, sinceramente, é muito melhor viver bem longe desse povo chachalento, né? Que isso, Jagaribara? Eu e a sua mãe, a gente mora aqui nessa casa? Desde quando a gente se casou? Por isso que o casamento de vocês é uma verdadeira desgraça Porque, sinceramente, vocês viverem perto de um povo fofoqueiro que nem esse da comunidade É só pra ter desgraça mesmo na vida Ô, Jagaribara, se for pra tu ficar falando besteira, é melhor ir lá pro teu quarto, viu? Boa, Zé Vamos lá pra cozinha juntar no louço Deixa esse saco aqui Ai, meu Deus, que povo dramático Pois eu adorei sair dessa comunidade, véia Porque assim, em outro local, ninguém vai me conhecer Eu vou poder praticar meus golpes Porque aqui todo mundo já sabe dos meus truques, né? Apesar de tudo, mesmo a vida não sendo fácil, com caminhos longos Embora nos tenha faltado fé e sabedoria Nem tudo está perdido Pois o sol nunca parou de brilhar E todos os dias Sempre podemos sonhar com dias melhores Vou sentir saudades Mas tudo que é bom se torna eterno E aí 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 Então, até breve Pronto gente, finalizamos mais um dia de gravação E aí Até breve Até breve Até breve Até breve Não é, não é, não acabou É um até breve Né? Então cada um vai lá dar o seu depois-feito E aí 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 Foi bom Enquanto durou E eu não sou uma cara Foi uma experiência maravilhosa conhecer todos vocês E também a oportunidade que a gente teve para fazer esse processo dessa série E tudo que a gente vivenciou através desses personagens Todos os presentes que nós ganhamos As pessoas que a gente conheceu aí no mundo Todos os seguidores Que apoiam o nosso trabalho Nosso muito obrigado Muito gratidão Por ter acreditado na gente E por ter acompanhado a gente esses anos todos aí com a gente É, eu quero agradecer a oportunidade Que foi muito intenso Foi muito bom E que pena, né? Tudo acaba na vida, né? Não sei o que falar Gente, eu quero agradecer a presença, assim O amor que vocês A gente tinha, assim Muito ótimo, né? Então, agradecer todos os nossos fãzinhos, né? Todos os fãs clubes Todos os fãs clubes Nossa vida mudou com isso, né? Com certeza Nossa vida mudou Com certeza Agradecer a todos vocês, os fãs Que sem vocês A gente não Não tinha Ânimo Empolgação Pra fazer tudo isso aqui Porque tudo isso aqui É feito pra vocês Pra vocês Que estão aí do outro lado da telinha Assistindo a gente Prestigiando a gente E foi muito bom Fazer parte Dessa família Chamada A comunidade Eu quero agradecer a Dina Moraes E a todos do elenco Todos os meus amigos aqui do elenco Muito obrigado, gente Foi muito feliz Todos os momentos que passamos juntos Obrigada, Dina Moraes Obrigado, Dina Valeu Com muito tempo ainda Obrigado a todos Até breve E mais Dina Moraes Dina Moraes Dina Moraes Dina Moraes E aí, meu povo Vindo aqui, né Pra falar pra vocês Como personagem Mas também como a Dina, né Dos vídeos que vocês conhecem E dizendo pra mim Que vocês transformaram a comunidade No que ela é hoje, né Numa coisa tão grande Em algo tão importante Para as pessoas E eu fico muito feliz Por vocês terem deixado A gente entrar na casa de vocês Né Aqui todo mundo Tem o mesmo grau de importância Todo mundo É respeitado da mesma maneira E o que me deixa E o que me deixa Continuar fazendo esse trabalho É saber da importância Que todo esse trabalho tem E uma coisa que eu sempre Aprendi Nesses oito anos de trabalho Que eu faço É que você tem que saber Executar o seu papel de líder, né Você tem que saber brigar na hora certa Você tem que saber Conduzir as pessoas, né Pra que você não seja Injusto com ninguém E assim Eu acho que a comunidade Ela é hoje Aquilo que A gente transformou ela Com o nosso amor Com o nosso carinho Com a nossa dedicação E se não fossem vocês Ela não existiria Então O nosso Até Breve É um Até Breve Com muito carinho Com muito amor E com muito agradecimento Porque eu só tenho gratidão Muita gratidão Muito obrigada por tudo, gente Muita gratidão 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 Amém. Amém.